Oi pessoal, tudo bem? Gente, eu peço que vocês ignorem minha voz que tá um pouquinho rouca, eu acho que tá inchado, mas são sete, vai dar sete horas da manhã, tá? E eu acabei de acordar, então eu vou fazer aqui a minha massagem facial aqui com meu chazinho e resolvi compartilhar aqui com vocês, tá bom? Isso aqui, gente, é aquela receitinha do chá verde, sabe? Só que eu faço de uma forma diferente, aí eu vou dizer pra vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Mas várias dermatologistas estão passando aí pras pacientes, principalmente pra quem já fez a aplicação de Botox, porque ajuda ao Botox durar um pouco mais, sabe? Durar mais tempo, digamos assim, tá? Então essa receita é ótima pra poder dar uma levantada pra quem tem aquele bigode chinês aqui, aquelas marquinhas e pra quem quer dar uma firmada na pele, tá bom? Então eu vou dizer pra vocês já como é o preparo. Eu fiz um chazinho verde desse aqui, ó, preparei um chá normalmente, ó, tá vendo desses de saquinho? E eu coloquei, gente, super pouquinha água, eu coloquei água até aqui, assim, pra ferver no micro-ondas, tá? Super pouco mesmo, eu não coloco até aqui, eu faço um chá bem forte, até porque não tem necessidade de fazer muito chá se vocês não vão precisar dele todo, então eu faço a quantidade exata que eu vou precisar, tá? Então eu fiz aqui e o chá tá super forte, é porque eu tô gravando pelo celular e não vai dar pra mostrar pra vocês, eu acredito que não, ó, mas dá pra ver mais ou menos aí, tá vendo que ele tá bem escurão? E tá aqui o chazinho, tá? Então eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu, tá? Olha meu rosto tá limpo, tá lavado, tá bom? Sempre, gente, que eu for fazer uma receitinha caseira aqui, o meu rosto vai tá super limpinho, tá? E vou prender aqui o cabelo, deixa eu prender aqui, porque eu tô sem minha faixinha. Gente, é o seguinte, se vocês quiserem passar o chazinho com algodão, pode ser também, tá? Quem não quiser, já aplica com o próprio saquinho aqui do chá. Eu vou fazer isso, tá? Ó, vou passar aqui um chazinho assim, tá vendo? Tá vendo aí todo o meu rosto, só pra dar uma acalmada na pele, passo no pescoço, tô muito inchada, né? Assim, sempre acordo, parece que o meu rosto dobra de tamanho, sabe? Pronto, eu já passei o chazinho, eu prefiro passar o chazinho com algodão, porque o saquinho rasga, entendeu? Então eu prefiro o algodão, mas eu passei com o próprio saquinho mesmo, tá? Então, aí agora o próximo passo, sobrou aqui um pouquinho de chá, tá vendo? Eu desperdicei desperdicei o saquinho, que eu já utilizei aqui passando no rosto, tá aqui, vai pro lixo, tá bom? Agora eu vou aproveitar esse chazinho que ficou aqui, que tá aqui, ó, super pouquinho, ó, não sei se tá dando pra vocês verem, não, mas ó, tá aqui o chá, ó, bem pouquinho mesmo, tá? E o próximo passo agora é colocar duas colheres de chá ou uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, tem que ser o azeite extra virgem, tá, gente? E vou misturar com esse chazinho aqui, ó, e agora a gente vai fazer a massagem facial. Por que que eu não misturo o azeite de oliva com esse pozima aqui, ó, com a erva do chá verde? Porque eu não quero fazer uma esfoliação, entendeu? O meu objetivo aqui é fazer uma massagem pra poder esticar aqui, dar uma levantada aqui no rosto, entendeu, gente? Aquele famoso botox facial caseiro, dar uma levantada aqui, entendeu? Então eu vou fazer a massagem com essa mistura aqui, ó, do chá com óleo. Aí vou fazer o seguinte agora, vou aqui com a mão mesmo, bem limpa, tá? Então primeiro a gente vai aplicar aqui, ó, essa mistura aqui no rosto. E agora o passo mais importante, gente, que é a massagem, tá? Então vocês vão fazer assim, ó, começa aqui pelo queixo, é ótima pra quem tem bigode chinês, entendeu? Então, ó, vem aqui, tem que pôr pressão com a mão toda, tá? Ó, vem aqui nessa parte e puxa pra cima, tá vendo? É assim, pega aqui, contorna aqui o bigode chinês e puxa. Tô fazendo leve porque eu tô mostrando pra vocês, tá? Desse jeito, ó, pegou aqui, contorna o bigode chinês, puxa pra cima assim, puxa, tá? Aí aqui na região da pálpebra, vocês vêm aqui pelo canto, puxa, tá vendo, ó? Vem aqui sempre pondo pressão, tá? Puxa na testa, sempre pra cima, assim, ó. Vocês vão fazer o movimento puxando pra cima, entendeu? Vocês podem fazer com as duas mãos assim ao mesmo tempo, eu faço um lado depois o outro, tá? E esse processo vocês vão repetir dez vezes em cada lado, tá? Então eu vou fazer aqui o meu pra finalizar, tá bom? Ó. No nariz, gente, o movimento assim é sempre puxando pra cima, tá? Porque a tendência, minha amiga, é isso aqui, ó. Entendeu? Bom, pessoal, é só isso, tá? Agora eu vou lavar o rosto, tirar toda essa oleosidade aqui na minha pele, né, e tonificar também. E eu faço esse procedimento no mínimo uma vez na semana, tá? Vou deixar ou aqui no box de informações ou no final do vídeo. Pra que que serve as propriedades do azeite de oliva aliado com um chá verde, pra quem quiser saber, ou eu deixo aqui no box, ou eu deixo no final do vídeo, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha aí, dá um like, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Compartilha com as amigas, quem quiser, e não esqueçam, gente, de ativar a notificação do canal pra não perder nenhuma receitinha caseira, tá bom? Então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!